Olá meus amigos sejam bem-vindos para mais esse vídeo minha voz ainda não voltou ao normal minha voz é fina tô com a voz de pato aqui mas tá bom eu acredito que vai dar para vocês me escutar ó a gente tá nessa obra aqui ferraz aqui de cima foi utilizado três oitavos essa casa diga aqui é de 30 30 por 12 13 aí eu vou isso mas vai criar uma outra um pilar aqui de cima um pilar ou dois para distribuir mais porque acima agora já vai ser construída uma casa ali mas sim ali a distribuição cinco de três oitavos e vim andando a vergalhão tremendo dá um pulinho só um pulinho pulinho peraí vai para pula não pula não você é doido pula não de verdade pula não é porque tem 10 metros de lá para cá uma viga de 30 é que foi criado um falso pilar mas embaixo não tem nenhum pilar vai ser criado um pilar ali e o outro ali porque tá vibrando muito até quando anda ali no meio ali aqui vibra nem o proprietário sabia desse risco como é 10 metros ela precisaria ser muito mais lá com a ferragem maior que eu poguei 516 três oitavos eu tenho lá de 10 lá na em casa mas ela não tá segurando uma laje ela tá segurando o telhado fica o telhado também apesar de concreto mas eu fiz ela bem mais larga entendeu se me lembro bem eu acho que foi 40 40 centímetros e na distância de seis metros eu coloquei um pilar entendeu para segurar um dali e até lá 10 metros tá essa daqui digamos seja uma um falso pilar falso assim porque foi feito depois tá as ferragens tá encostando naquela parte ali mas não tá até lá em cima igual essa daqui essa daqui que na verdade segura ou segurava somente essa que segurava toda essa carga que tem aqui tanto essa aqui quanto essa outra que vai até ali ó ó a largura essa aqui ó tá vendo não é fina ela é bem bruta deve ter uns 20 mais ou menos e aqui a mesma coisa tá deve ter uns 20 centímetros aí e daqui até em cima 40 eu acho que tem mais uns 5 que é a parte do liberal acho que vem a ser 45 algo parecido e ok tem um telhado que cai assim ó lá em cima pra gente ver direitinho telhado cai pra cá e o outro cai pra frente telhado totalmente de concreto ele é muito pesado aqui fica muito estável vai ter que criar aquelas que lá embaixo mesmo e se tu vai esticar até mais na frente aí que tem que criar outra estrutura que os 10 metros que tá vibrando mais cima a gente vai ir mais para frente resolver isso aqui e se Deus permitir a gente vai resolver isso aí é aquela viga de 30 por 12 ou 10 metros dali até o outro lado a gente vai falar mais sobre isso aí valeu se inscreva no canal e muito obrigado tchau tchau e fiquem com Deus